Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje começa com um belo e grande grito de Osana, bendito o que vem em nome do Senhor e termina com um doloroso e crucial, crucifica-o, crucifica-o. Essa celebração nos faz entender até onde nossos pecados levou a Deus. Ao mesmo tempo em que Cristo levava os nossos pecados consigo até a cruz, e este é o motivo da nossa alegria, eram os nossos pecados que levavam Jesus até a cruz. Este é o motivo da nossa dor. Triunfo e sofrimento. Jesus entra em Jerusalém, sentado no trono de um jumentinho, manso, como dizia o evangelho inicial, para mostrar a doçura, a mansidade, a Ele que disse, eu sou manso e humilde de coração. Não vem sentado num cavalo de guerra como os grandes reis, mas na mansidão de um jumentinho, na docilidade do seu amor. Entretanto, em Jerusalém, é no trono da cruz, que Jesus senta-se, pregado pelos nossos pecados. No trono do jumento, lhe dão um manto vermelho, para reconhecer a sua realeza. Não a dos grandes reis, mas aquela que brota do seu lado aberto, do seu sangue, que se derrama a nós. Na cruz, no trono da cruz, não é um manto que lhe dão, é uma coroa de espinhos, que lhe fere a cabeça. Ora, meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia é de fato um convite, para nós entendermos o mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma síntese daquilo que nós celebramos nessa Semana Santa, o que a liturgia nos propõe hoje. Porém, se hoje nós partimos da glória do Senhor, do Hosana, e terminamos com o seu sofrimento, a sua paixão, o Crucifico, Nos dias que se seguem do tríduo pascal, nós vamos partir do sofrimento, mas vamos terminar com um grande aleluia, com a vitória de Jesus Cristo, sobre a morte, sobre o pecado. Esse é o motivo da nossa grande esperança, de nós estarmos aqui. Mas se hoje nós entendemos que os nossos pecados, levaram nosso Senhor Jesus Cristo à cruz, nós somos chamados, portanto, a participar dos seus sofrimentos. Jesus não apenas experimentou uma morte física, humana, no corpo flagelado, mas experimentou também, uma dor muito grande, uma morte espiritual. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Essa foi a maior dor de Jesus. Não apenas abandonado pelos homens, já dominado pelos seus pecados, mas ao assumir a nossa condição humana, ao carregar sobre si, os nossos pecados na cruz, sente o abandono do Pai, quando é dominado Ele pela morte. Meu Deus, meu Deus. Com certeza esta dor, feriu a sua alma, muito mais do que a lança do soldado, que feriu o coração de Jesus. Nosso tempo é abreviado, mas eu quero trazer presente aqui, um testemunho que eu ouvia de um bispo francês, quando morava em Camassari, Dom Dominique Yu, naquele tempo auxiliar de Salvador, ele nos contava de uma religiosa, uma freira, que passando pelos campos de concentração em Auschwitz, passava por ela, ao lado dela, um caminhão repleto de mulheres judaicas, judias, portanto, judiadas também, se assim quisermos entender, todas nuas despidas, sendo levadas para as câmaras de gases, para ali morrer. E aquela freira se perguntava, o que eu posso fazer por essas irmãs? e não encontrava uma resposta, a mim, que me decidi seguir o Senhor. Aconteceu que o caminhão quebrou logo lá à frente, e ela, não encontrando uma resposta, pedia a Deus uma resposta, e não a encontrava, se sentiu frustrada. Quando alcançou o caminhão, disse, já que Deus não me responde, vou perguntar a essas mulheres, o que posso fazer por elas? disse, irmãs, será que eu posso fazer alguma coisa por vocês? Uma dela gritou lá de cima, sim! Ela disse, o que? Venha conosco. Foi o que essa freira fez, despiu-se das suas vestes, do seu hábito, ficou nua como aquelas mulheres, igual Cristo na cruz, subiu no caminhão, e foi morrer com elas. Ela não salvou a vida biológica daquelas mulheres, mas tenho a certeza que nosso Senhor Jesus Cristo, esteve profundamente presente na vida daquelas mulheres, pelo testemunho, e a pessoa daquela religiosa, que foi tal Cristo, que sobe a cruz, mais uma vez, para morrer, por amor, por amor, em favor dos seus. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio de nossos benfeitores, seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 011-4200-8080. Ligue para 011-4200-8080. Ligue para 011-4200-8080. Ligue para 011-4200-8080.